Olá, meus amigos, paz e luz ao teu coração, muita saúde, muita paz, muita prosperidade para todos nós. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência. Hoje eu trago o tema Sabedoria quer dizer saborear. Lá do latim, sabedoria, sabus, quer dizer saborear mesmo. Nós, quando temos sabedoria, quer dizer não ser sabichão em relação aos outros. Acha que é melhor, acha que sabe mais do que o outro? Não, isso é bobagem, isso é maledicência. Mas quando adquirimos a sabedoria de compreender, de entender a nossa própria vida, já estamos saboreando a nossa vida. É o mesmo quando você vai degustar uma boa comida, você gosta de uma macarronada com uma carne assada, lá que seja, ou é vegano, ou é vegetariano, não importa, não importa. Mas você está saboreando aquela comida gostosa, mastigando devagarzinho, sentindo o sabor da comida, ou um bom vinho, ou uma champanhe, ou até uma cervejinha, não importa aquilo que você está tomando, ou uma água mineral, o que for, não importa. O que importa é como você saboreia as coisas. O que eu disse agora é apenas uma pequena nuance em relação a saborear. Estou me referindo mais ainda a saborear a sua própria vida. Dar gosto para a sua vida. Isso é que é importante, dar gosto. Assim como as culinárias e as bebidas têm o seu gosto, o seu paladar, você também precisa ter gosto pela sua vida. Veja que sabedoria é muito importante. A sabedoria é uma junção da inteligência com o amor. Quando se forma a energia, a energética da compreensão, da inteligência, de oferecer a inteligência mais o amor, você forma uma sabedoria. Porque a inteligência por si só é fria e até calculista. O amor por si só fica neutro, mas ele já é uma neutralidade boa. Então a inteligência vai buscar o amor, o amor já se infiltra com a inteligência e os dois mesclados formam a sabedoria. Então aí na sabedoria temos o equilíbrio. Este equilíbrio é o equilíbrio que precisamos ter na terra. Se você está andando na rua e se você andar muito depressa e não olhar, você pode tropeçar, você pode tropeçar numa pedra, você pode bater o seu joelho ou correndo muito com o carro. Enfim, se você estiver muito exagerado no que está fazendo, isso dá desequilíbrio. Então a vida precisa ser equilibrada. Não é tudo certinho, tá? Eu falo isso direto nas lives, nas palestras presenciais, aqui no meu canal. Vamos parar de ficar com essa coisa de tudo tem que ser certinho, direitinho. Não existe isso. Se alguma religião falar isso, é tudo mentira. Não existe certinho e também não existe tudo errado. O que existe é equilíbrio. Eu falo direto isso. O equilíbrio é que nós precisamos saber. Agora, qual é o teu ponto de equilíbrio? É o chamado ponto G? Ponto de gravidade quer dizer seu ponto de equilíbrio. Talvez eu já tenha descoberto o meu, então isso me desequilibra. Eu volto, não exagero. Isso me equilibra, então eu mantenho. Aquilo ali ainda não consegui chegar, então eu estou chegando. Veja que eu estou buscando. A vida é uma eterna busca. Isso é sabedoria. Porque eu estou usando a inteligência, estou usando do amor, porque o amor é compreensão, o amor é paciência, o amor é tolerância. O amor é uma série de predicados que faz com que você comece a trabalhar no seu ser. E a inteligência vai buscando isso e vai dando direção. Forma a sabedoria. Mas a sabedoria que eu quero dizer aqui a fundo é aquela da tua alma. Como eu disse no começo, isso não é ser sabidão, sabichão em cima dos outros, não. Sabedoria sobre você. Você precisa conhecer a sua vida para ter a sabedoria de você. Você precisa conhecer você para que você mesmo enxergue o que se passa com você mesmo e aí você vai ter o seu ponto de equilíbrio. equilíbrio. Porque tudo isso faz parte do ponto de equilíbrio. Experimente ver. Se você conversa com marido ou mulher ou afins ou filhos, seja lá a sua atividade social. Se não está dando certo, os relacionamentos, alguém está em desequilíbrio. Ou é você ou é a pessoa e você está entrando na dela ou ela está entrando na sua faixa vibratória. Aí, neste caso, você precisa pensar e ver. Puxa, eu estou... não estou falando direito com essa pessoa, eu estou exagerando nisso, exagerando. Então, você reconheceu que estava em desequilíbrio em relação à pessoa. Ou você reconhece que a outra pessoa, e aí você, com o teu amor, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, vai começar a ajudar aquela pessoa. E aí o mundo vai colaborando um com o outro, tá certo? Paz e luz aos nossos corações. Até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti